Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você, e mais, você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV. TV Saudades, sim, a alegria, é a grata satisfação de receber uma grande atriz brasileira que tem um trabalho sólido aí em televisão, que é o nosso assunto, mas também tem no teatro, no cinema. Hoje eu converso com Maria Zilda Bettling. Acertei a pronúncia, Maria Zilda? Acertou. Bettling mesmo? Bettling, sim. Aliás, já vou começar te perguntando isso. Boa parte da tua carreira, você foi em Maria Zilda. Isso. Aí, de alguns anos para cá, já faz algum bom tempo, você passou a usar o teu sobrenome. Algum motivo especial? Sim. Quando eu comecei a minha carreira, eu tinha o Bettling, que é o nome da minha mãe, era muito ligado a um primo dela, que era um general de direita, e, assim, bem, bem adulto. E o meu pai, que é o Berto Bastos, já era o contrário, era um homem de esquerda, foi da coluna de Prestes, depois foi exilado político, um grande economista, escreveu, quando ele morreu, ele deixou 34 títulos sobre economia, que era a especialidade dele, escritos, foi presidente do Conselho Nacional de Economia durante 12 anos. Então, eu botei Maria Zilda, porque eu não queria vincular o meu nome, nem à esquerda, nem à direita, não queria ser filha do Humberto, nem Bastos, nem da Lilda Bettling, nem prima do, mesmo que em segundo ou terceiro grau, de A, o B, o C. Então, eu coloquei Maria Zilda. Com o tempo, isso acabou, meu pai faleceu muito cedo, minha mãe também, ele também saiu do cenário político, e a TV Globo começou a vender as novelas para o exterior. E eu comecei a fazer também filmes que eram vendidos para o exterior, iam para festivais no exterior, e você sabe que no exterior as pessoas dão muita atenção ao nome, ao sobrenome, né? Então, você é Américo... Esqueci o seu sobrenome. Norman Junior. Oi? Américo Norman Junior. Pois é. Então, seria Mr. Norman. Sim. Então, inclusive, eu fiz um filme que eu ganhei um prêmio no Festival dos Estados Unidos, e saiu uma matéria no New York Times falando Mrs. Bettling. Eles assim se referem às pessoas. Então, eu achei que já era a hora de eu assumir que eu tenho uma família, que eu tenho um sobrenome, que, aliás, eu acho lindo, modéstia à parte. Bonito. É uma família de pessoas que sempre deram muita contribuição à sociedade. Minha mãe era uma professora muito dedicada, foi diretora do Instituto de Educação durante muitos anos. O meu irmão dela, o professor Newton Bettling, foi quem trouxe a cura da tuberculose para o Brasil. O outro irmão dela, Hugo Bettling, era embaixador, diplomata, foi embaixador da Bolívia e mais de dois países. Então, eu disse, olha, meu avô, a Grícola Bettling, foi quem escreveu o primeiro livro de matemática moderna no Brasil. Olha que barato! É. Então, eu tenho muito orgulho do meu nome e da minha família. Até porque o baço do teu pai é muito mais comum, não é? é? É. Então, eu... Aí eu adotei o meu sobrenome e pronto. Assim, honrei a minha família. Espero que eles também estejam, onde quer que estejam, estejam sentindo honrados também. E ficou bom, ficou bom o Bettling. É um nome realmente muito forte. Bom, Maradine, comecei com você assim porque era uma curiosidade pessoal, mas eu gosto de começar sempre pelo começo. E o começo é perguntar quando que a pequena Mariazinha teve contato com a arte a primeira vez, em que momento que você decidiu que era esse o caminho que você queria seguir e qual foi, como você buscou, você foi estudar, você foi... Como é que foi isso para você, Mariazilda? Bom, foi assim. A minha avó, que também se chamava Mariazilda, ela me levava muito ao teatro. Ela que me levou a primeira vez ao teatro do Copacabana Palace para ver uma peça de teatro que era o... Agora, é o diário... Você sabe da história daquela menina que era surda, cega e muda e que tinha uma pessoa que tomava conta dela e que fez ela falar, a primeira palavra foi água. É uma peça famosíssima. Tanto eu estou lembrado agora, te confesso. É. E ela me levou para ver essa peça e eu era bem jovem, bem menina. E quando terminou, eu disse, vovó, é lá que eu quero viver. No palco. E comecei a ter uns sonhos dali por diante, sempre ligados a... Sempre aparecia uma escada, um tapete vermelho. era uma coisa que, na época, eu não entendia. Depois, a coisa foi acentuando e, quando eu tinha uns 15 anos, eu disse para minha mãe e para o meu pai que eu queria fazer teatro. A minha mãe foi radicalmente contra, mas não por implicância. Minha mãe é uma pessoa muito querida, muito querida, mas ela tinha tido uma vida bastante difícil como mulher solteira. Ela, na época da guerra, no final da guerra, ela foi sozinha para os Estados Unidos para fazer o mestrado. Então, ela teve uma vida dura. então, ela tinha muita preocupação com a minha segurança. Ela dizia, essa profissão, meu amor, é uma profissão tão difícil, tão insegura, sabe? Então, você tem que se preparar. Você quer ser atriz, você vai ser atriz, mas faça, se cerque de outras formas com as quais você possa trabalhar. Então, eu me formei professora, eu fiz faculdade de economia, eu fiz curso de instrumentadora. Olha! É, é uma loucura. Enfim, eu fiz várias coisas e depois ela me indicou para um presidente do Mobral na época, doutor Arlindo Lopes Corrêa, que era uma pessoa muito bacana. E para quem não sabe, só para a gente contextualizar, quem não sabe, os mais jovens, o Mobral era curso de alfabetização de adultos. É isso? Isso. É, porque tem gente que não sabe, eu só quis pontuar isso porque tem gente que não sabe, o Mobral era o curso de alfabetizar adultos. Isso. E tinha um departamento do Mobral chamado Mobral Cultural, onde tinha programa de rádio, cinema, televisão, artes plásticas. Então, eu fui trabalhar no Mobral Cultural, onde eu tive o prazer de conhecer pessoas incríveis. Do departamento de rádio, era a Regina Guiaroni. no cinema, tinha dois grandes críticos de cinema, Valéria e Maria Andrade, Salviano Cavalcante. Na literatura, tinha o Wilson Bueno, de Curitiba, grande poeta, já parecia. então eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito incríveis e ligadas à arte. Eu não estou te vendo, tem uma coisa aqui escrita assim, está... Esta reunião está sendo gravada pelo anfitrião. Como é que eu tiro isso daqui? Não sei. Não sei se você deve clicar em alguma coisa, porque eu estou te vendo e consigo me ver também. É, mas eu agora fui tirar você e agora não sei como é que eu faço para voltar. você está conseguindo me ver? É, mas continua não, continua com essa tarja preta aqui em cima. Mas você chegou a me ver em algum momento? No começo, sim, agora não. Estranho. Agora, espera aí. Eu não sei, tem uma coisa, um discurso aqui entendi. Pronto. Agora eu tenho. Pronto. Então, vamos continuando aqui, Maria Azilda. Pelo que você está me contando, você teve sorte porque a preocupação da tua mãe era com estabilidade, mas você é de uma geração de atores em que os pais tinham preconceito, a profissão não era bem vista, você não enfrentou isso. Não, a minha mãe não era a favor. Mas por causa do que você contou, por causa da preocupação com a estabilidade. É. Mas não aquela coisa de preconceito de que ator é vagabundo, de que todo ator é... isso não. E o meu pai, ele, muita força, porque ele era amigo da Maria Clara Machado, então ele conversou com ela e disse, olha, ele é muito garota, muito jovem, mas ela quer porque quer, então eu fui para o tablado. Ah! E... Você também é criado do Damião? Não, sou anterior ao Damião. Ah, anterior ao Damião? Tá. Mas você trabalhou com ele? É. E a... Enfim, eu fazia tudo ao mesmo tempo, sabe? Então eu fazia... Eu estudava, eu fazia teatro, depois eu fui fazer a escola normal para ser professora e fazendo teatro. Instrumentadora? Ah, e saiu de novo. É, depois eu fiz o curso instrumentadora, mas tudo era paralelo. Enfim, a faculdade até foi muito engraçada porque eu fui fazer faculdade de economia no Beret, onde eu havia feito curso primário, curso ginasial e tal. E... Só que nessa época eu já estava trabalhando no teatro e a faculdade era noite e, na época, o teatro ia de quinta a domingo. Então, as aulas de sexta-feira, por exemplo, de quinta-feira, eu não podia assistir. Então, é, mas eu tinha um amigo que trazia tudo para mim, para eu estudar, tudo que tinha sido dado nas matérias, eu estudava, etc. e tal. Só que calhou que uma matéria só tinha mesmo na sexta-feira. Então, eu nunca... Então, eu um dia... Não sei quais... Não me lembro as circunstâncias, porque completei em fevereiro 50 anos de teatro. Então, há 50 anos atrás, eu não vou me lembrar exatamente de todos os detalhes, mas eu me lembro que teve uma sexta-feira que tinha a prova final para se formar. E eu fui. E aí, quando o professor fez a chamada, ele olhou para mim e disse, você não é minha aluna. Eu disse, sou seu senhor. Ele disse, mas eu nunca lhe vi. eu lhe vejo na televisão. Ah, você já fazia televisão também? Já. Aí, eu disse, não, professor, é porque eu trabalho muito, eu faço teatro, eu faço televisão, e... Mas, eu estou aqui. Ele disse, não, eu não posso aprovar você, porque você não frequentou minhas alunas. Mas, aí, eu fui conversar com ele, aos prantos, né? Falei, professor, meu pai morreu, mas eu prometi para ele que eu ia fazer. Meu pai estava vivo ainda, mas estava morando fora, né? Morava, já morava em Roma. E eu disse, eu não posso deixar de dar essa alegria para o meu pai, para a minha mãe. E, tem alguma forma de eu me redimir? Ele disse, sim, tem. Você escreve 20 laudas me explicando o que é a inflação. Ah! e aí, eu passo você de ano. Aí, eu disse, Jesus, e aí, sentei, porque eu sou muito tinhosa, sabe, quando eu quero as coisas. determinada. Muito determinada. E muito disciplinada. É importantíssimo. Então, tentei e pedi ajuda a amigos do meu pai, que ainda estavam aqui no Brasil. Estudei muito, 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 e passei. E ele te deu quanto tempo para fazer isso? Qual o prazo? Ah, era um mês. Ah, deu para estudar bastante. Mais ou menos, eu não sei te dizer com precisão. Agora, me diz uma coisa, em algum momento, você sentiu, com certeza, sim, mas, essa instabilidade da profissão? Em algum momento, você pensou em desistir e em seguir? Lembrou dos conselhos da tua mãe? Ou você já era determinada e queria e sabia que queria e buscou isso? Não, eu sabia que eu queria. E eu, em nenhum momento, pensei em abandonar. Então, que foi difícil, porque eu tinha esse emprego no meu braço cultural e, em 1978, eu fui chamada para fazer um filme no, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, um filme chamado A Intrusa, para deixar. Eu mesmo me esquento. E, Cristiano, saiu? Ele esteve lá? foi um filme muito bonito, dirigido pelo Carlos Hugo Christensen, baseado no ponto do Jorge de Borges. Você lembra o nome da tua personagem? Juliana? Juliana. Sim, eu tenho aqui. E aí, eu fui lá no doutor Arlindo e disse, doutor Arlindo, eu quero pedir demissão. Quero pedir que o senhor me demita. Ele disse, não, Maria Zilda, não faça isso. Eu falei, não, eu vou fazer, doutor Arlindo, porque enquanto eu tiver essa muleta, essa segurança financeira que eu tenho aqui, eu não vou ter coragem de bater na porta para pedir trabalho para ninguém. Mas é uma atitude corajosa, corajosa e determinada mesmo, não é, Maria Zilda? Então, ele me demitiu e me disse, olha, boa sorte e se alguma coisa der errado, as portas estão abertas para você. E eu fiz muitos projetos bacanas lá, sabe? Fiz, inclusive, um que chamava, que eu lutei muito para conseguir o apoio do Ministério da Saúde, que era um livro sobre ervas medicinais, que eu acredito muito. Quando você... Desculpa te interromper, porque quando você contou essa trajetória do Mobral, eu fiquei imaginando que a passagem por ali deve ter te dado uma bagagem cultural muito importante, não é? Muito. Para ser atriz, porque o ator precisa ser culto, não é? É. Então, como eu disse para você, eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas muito inteligentes, muito cultas, então, isso me deu essa bagagem. Aí eu me demiti e fui embora, fui lá para o Sul, fiz o filme. Quando eu voltei, eu voltei com aquele dinheiro que eu tinha ganhado no filme, que até era um dinheiro bom, fui bem paga, porque era protagonista e porque eles tinham dinheiro. Foi. E aí eu fiquei sem trabalho, né? Então, teve um ano bem difícil e bem apertadinho, mas logo eu soube que a Tônia Carreiro estava montando um espetáculo chamado O Teu Nome é Mulher no teatro Maison de France. e ela tinha sido amiga do meu pai também. E da filha da Tônia, né? É. Então, meu pai, meu pai era, além de ser um economista, ele era muito boêmio, tinha amizades não só na política, como a minha casa vivia frequentada por Carlos do Mundo de Andrade, Rubem Braga, pessoas do meio artístico, cultural. Então, eu fui bater na porta da Tônia e disse, olha, eu sei que você está montando uma peça, porque você precisa de uma atriz para fazer sua filha. E eu queria fazer. E ela me disse, quem é você? Eu disse, olha, para começar, eu sou a filha do Humberto Bastos, você conheceu bem, né? Aí ela me deu um abraço emocionado e eu falei, eu estou estudando, teatro e leio muito e já fiz teatro, estreiei em 1972 e depois desviei para o cinema e fiz algumas participações em filmes, depois fiz a intrusa e agora eu estou sem trabalho. E ela me contratou. Ficamos amigas. Ela era produtora? Ela era produtora, quem dirigia era Adolfo Czelli. Certo. E é... Mas ela que mandava em tudo. Claro. Então, nós fomos, eu fui muito feliz, fomos um ano, um pouco de cartaz, e uma das pessoas que foi ver a peça foi o Gilberto Braga e ficou encantado comigo e estava na época começando a novela Água Viva. Sim. Então, ele me disse, você quer fazer a minha novela? Eu falei, poxa, Gilberto, seria uma honra. ele disse, então eu vou, como não tem mais, o eletro está fechado, eu vou criar um personagem, uma personagem para você e vamos ver como a gente faz isso. E aí, no capítulo 29, veio uma rubrica no texto em negrito, dizendo, neste capítulo, entra uma personagem nova chamada Gilda, que terá um caso do Reginaldo Farias e ela permanecerá até o último capítulo da novela, o que obrigou a TV Globo a me contratar. Olha, que bacana. Mas eu vejo aqui no teu currículo que antes do Água Viva você já tinha feito algumas participações em outras novelas. a estreia foi em Fogo Sobre Terra. Não. Na televisão? É. Não, acho que foi em Escalada. Eu tenho Escalada também, mas antes em Fogo Sobre Terra se fez Maria Fumaça. Não me lembro disso. Aí, Escalada fez a Estéria. É, Escalada me lembro que eu era secretário do Sérgio Brito. Aí veio... Então, é legal você falar esses nomes porque eu quero perguntar algumas coisas ainda. Primeira coisa, atriz que começou no teatro, quando foi para o cinema e depois para a televisão estranhou a linguagem ou você estava preparada? Porque foram linguagens diferentes, no teatro e tudo mais, projeção de voz, cinema é aqui, televisão é aqui. Você estranhou a linguagem? É, a televisão está mais próxima o cinema e a televisão são mais próximos, não é? É, é o trabalho de câmera que eu amo, não é? A câmera me ama também. Então, a Norma Bengel me dizia isso. Você tem uma vantagem... Norma Bengel? É, ela dizia você tem uma vantagem muito grande porque a câmera ama você. e isso é muito raro. Então, e quando eu fui fazer televisão, eu não tinha noção de nada, mas foi bom porque eu fiz essas pequenas participações e eu fazia assim, eu ia para lá mesmo quando eu não gravava para ficar vendo. Ah, que interessante. eu ficava vendo como o iluminador me iluminava, eu ficava vendo como os atores ensaiavam, eu conversava muito com o Sérgio Brito, fiquei muito próxima a ele, ele me envia livros para eu ver, sabe? E peças para eu ver, então, ele me ajudou muito nesse sentido. E eu ia para lá para ficar de olheira mesmo, porque eu gravava, sei lá, era uma participação, gravava pouquíssimo, então, eu ia como se eu gravasse todo dia, sabe? Então, você estava falando das dicas que o Sérgio Brito te dava, o que eu quero saber de você é o seguinte, você disse que ia muito a teatro, quando criança, que tua avó te levava, você tinha ídolos? Não, estranhamente, eu nunca tive ídolos na minha vida, nem nacionais, nem internacionais, nem do teatro, nem do cinema, nem da música. Eu tinha pessoas que eu admirava muito, mas não nessa época de adolescente. Mas você sabia que era, por exemplo, um Sérgio Brito? Você sabia quem ele era, a história que ele tinha? Não, eu não sabia, não, eu não tinha essa intimidade com as pessoas, eu fui conhecendo, claro que eu sabia, porque eu li o teatro, então, eu via os trabalhos, mas eu era muito jovem, então, eu não tinha tempo de vida para ter uma quantidade de peças para ser visto. Eu te perguntei isso pelo seguinte, Maria Adriana, porque quando você falou para a tua avó, é ali que eu quero estar, criança, e de repente estava ali, você 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 tinha noção do aquilo que mexeu com você, estar ali, quando você tinha se prometido que queria estar, foi, foi uma coisa emocionante, foi uma coisa que mexeu com você? Eu tinha uma enorme, eu tinha uma enorme gratidão, tá, por estar, por ter conseguido realizar um sonho, por ter conseguido chegar no caminho que eu queria. E você, e você, Tônia Carreiro, Sérgio Brito, você, você, foi muito bem recebida. Isso te ensinou a receber bem os jovens atores de hoje também? Também. Eu fiz agora meu último trabalho, que está no ar, inclusive, na HBO, que é o Pico da Legrina, que é a segunda temporada de uma série que eu fiz. Suzete Tottoriello. Eu sei que o senhor não se batiza, mas dessa vez não tem como negar que o Pico da Legrina acertou a mão. Gente, e esse brócolis? É, ele, eu trabalho com o meu filho na série, os amigos dele, são todos muito jovens, mas são excelentes. Eles chegam no set, eles são estudiosos, são pontuais, são profissionais. Então, eu tive muita alegria de trabalhar com eles. E você vê o jovem Arthur de hoje com a mesma, encarando a profissão do mesmo jeito da jovem atriz que você foi, que tua geração foi, ou o tempo e as diferenças que ocorreram de lá para cá transformaram esse jogo? Olha, Américo, é difícil eu dizer para você, porque tem algum tempo que eu não faço televisão. Então, eu só posso te dar essa opinião em relação ao que eu estou te dizendo da série do Pico da Niblina e de uma outra que eu fiz também para Conspiração e de um filme também que eu fiz no Sul. Mas, atualmente, eu não sei realmente te dar uma opinião. Por que que... Eu acho que... Eu acho que... Eu dizer para você que... Generalizar e dizer que os jovens atores não estudam ou que chegam e que só querem saber de ser celebridades, eu estaria sendo talvez injusta com outros que estudam, que são comunicados, que são profissionais, que são sérios. Então, eu prefiro não omitir uma opinião sobre isso, porque não tenho condições, não é... Não é que eu queira não dar opinião, eu simplesmente não posso. Agora, Maria Zilda, você já se deu conta também de que, de repente, você pode ser referência para... Você já sentiu isso? Estou trabalhando com a Maria Zilda, de repente, trabalhar com a Maria Zilda faz tremer as minhas pernas, faz... Você sentiu isso em algum momento na carreira? Principalmente quando eu estava no auge, ator começando, você disse que sempre recebe bem o jovem ator, você aprendeu isso. Mas você sentiu em algum momento que trabalhar com você estava sendo emocionante para alguns atores chegando? Alguns chegaram a me dizer isso. Como é que é isso, Maria Zilda? Não, é só uma coisa lisonjeira e gratificante, mas para mim não muda nada. Eu acho que nós todos vamos virar pó. Eu acho não. É uma certeza que nós temos. Então, eu acho que todo mundo é igual. Uns tiveram o privilégio de ter talento para isso, outros não tiveram, outros aproveitaram melhor suas chances, outros não aproveitaram, mas, como ser humano, a gente tem que tratar de forma igual. Como profissionais, eu te confesso que às vezes eu chamei a atenção de alguns jovens atores, porque eles estavam dispersivos, não estavam prestando atenção, eu dizia, presta atenção no ensaio, isso é importante. Teve uma atriz que era muito desligada da coisa que eu acho muito importante, que é a equipe técnica, técnica, e um dia eu disse para ela, você sabe o nome do seu iluminador? E ela disse, não, eu falei, não, como? Sem ele você não vive, você vai ficar um monstro se ele quiser. Trate bem o seu iluminador, trate bem o cameraman, porque ele que quando você gaguejar ele vai balançar a câmera e dizer que o erro foi dele, se ele fosse o seu amigo, trate bem as pessoas que constroem tudo em volta de você para você brilhar, que é a equipe técnica, que eu respeito muito, fiz grandes amigos e sempre fui, eles brincavam que eu era a rainha da técnica, porque eu gostava de ir com eles, tomar cerveja, enfim. Você já pensou em dar aula? Oi? Já deu aula de teatro? Não. Pensou em dar aula? Gostaria? Não sei. Eu gostaria de fazer, de poder ajudar atores jovens que estão começando, se ele me trouxer no texto, a gente estudar aquele texto, decupar, ver o que significa cada, o que ele diz, para ele não decorar com esses coaches que fazem, que tem agora de televisão, eles não pensam junto com o ator na emoção do que o ator está sentindo quando fala. Eles, como coaches, eles dão a entonação, eles dão a inflexão. Isso é uma coisa completamente artificial. isso é um trabalho que eu gostaria de fazer e acho que faria muito bem feito, mas nunca fui procurada para isso, também não vou botar anúncio no jornal nem na internet. então, me fala, você decora fácil? Sempre tive muita facilidade de decorar. Existe alguma restrição que a mulher faz, Patrícia? Algum tipo de personagem, algum tipo de cena, algum tipo de trabalho que Maria Zilda não faria? Olha, eu acho que cenas violentas são as que me deixam um pouco tensa, mas eu tive também esse privilégio de ter diretores com técnicas que faziam que dirigiam muito bem. Eu tive uma briga com a Gabriela Duarte em Pur Amor. Falta de respeito? Você falar em falta de respeito depois do que você fez com a minha mãe? Para com isso, garoto. Está na sua cara. Eu acho bom você sair. Eu estou começando a me aborrecer com essa sua crise de filhinho trajada. Você não presta, Flávia. Acho melhor você cair fora. Você não presta. Eu não quero bater em você, Eduardo. Isso é da competência da sua mãe. Eu acho melhor você cair fora para não sair machucada. Eu detestaria ter que te dar umas palmadas, Eduardo. Sai daí. Sai daí de trás desse sofá para ver se você não leva umas boas bofetadas nessa sua cara sem vergonha. Ai, meu pai. Você não sabe o que é lealdade. Eu quero que o atilho morra junto com você e vá para o inferno já que vocês formam essa bela dupla de traidores. Eu não traí ninguém, Eduardo. Eu não tenho nada a ver com a separação dos dois. Com você não podia. Com a amiga, a melhor amiga, a confidente, a admiradora, a sócia. E ainda sou tudo a não ser que ela não queira. Cínica! Tive uma briga com a Gabriela Duarte da novela Por Amor que é bastante séria e acho que foi muito bem feita. Tive uma briga caramba. Você fala cena de briga. Cena de briga, né? Tanta novela, tanta cena de briga, tanta cena de... Acho que com o Lucélia também tinha uma cena de briga, tinha de puxar cabelo, mas a gente faz tudo com muito cuidado, bem ensaiado e com respeito, né? Pelo colega. Claro. Então, nunca me doeu, sabe? Marisilda, a comédia é mais difícil que o drama? É. Você gosta de fazer comédia? Você faz bem comédia? Eu faço bem comédia, eu sou palhaça. E por quê? Mas o tempo da comédia é um tempo muito difícil, porque ele é de uma exatidão que se você atrasar 15 segundos, você perde. Concordamos, então, que a comédia é mais difícil. por que a crítica de uma maneira geral vê a comédia como um gênero menor? Como um gênero menor? É. Por quê? Porque eu acho que eles não estão analisando as grandes comédias. Shakespeare é comédia, mas ninguém nunca vê assim. Então, eles colocam como comédia essas comédias de riso fácil, pouco inteligentes, esses stand-up comedies, que é uma bobageira, sem conteúdo, e alguns, não estou generalizando. Então, é o riso fácil. Não se premia melhor ator, melhor atriz para o comédia. Se premia melhor ator de comédia, é um equívoco, não é? Eu não entendi o que você quis dizer. O prêmio de melhor ator normalmente vai, melhor ator, melhor atriz, normalmente vai para quem faz um drama. Quase nunca para um ator que faz uma comédia. Esse ganha prêmio de melhor ator de comédia. É um erro, não é? Ou não acontece isso? Não sei, depende do prêmio. Se o prêmio... Aí depende das categorias do prêmio, se o prêmio tem esse prêmio específico para ator de comédia ou ator dramático, eu não acho que seja um problema. Mas, como tem para ator condjuvante, protagonista, melhor filme estrangeiro, melhor ator estrangeiro, então, depende do prêmio e das categorias. se você entra para competir em um prêmio que já sabe que já tem essa diferenciação, você não tem por que se surpreender. Você fez programas de humor? Eu fiz comédias no teatro. Séries, comédias não de riso fácil, comédias muito boas. A escada ou escada, é difícil ser o escada? É difícil para quem não é generoso. O escada tem que ser generoso também, porque ele pode destruir a piada. Ele tem um papel muito importante. É como um jogador de futebol que passa a bola certa para o outro fazer o gol. não é aquele fominha que não passa a bola porque quer fazer o gol. Está vendo o colega dele na frente do gol, ele passa a bola e o cara em caçapa. Quero falar um pouco das tuas lives. Você andou fazendo lives, andou bombando na internet, algumas de muita repercussão. Como é que é esse universo para você? Olha, Amélia, essas lives começaram num ato de amor. Num ato de... Eu comecei a receber mensagens de fãs, de amigos que estavam muito assustados, muito temerosos, muito... Como nós todos ficamos, sem saber o que é isso. Isso é uma coisa que vai durar um mês, vai durar três meses. Ninguém sabia o que era aquilo. Um dia a gente estava numa festa, no dia seguinte a gente estava mascarado em casa, isolado, dos filhos, dos netos, dos amigos, de todo mundo. e ficamos dois anos assim. Agora já dois anos e meio. E continua. Porque, embora eu tenha voltado ao teatro, tenha voltado algumas atividades, as pessoas tenham voltado a trabalhar, a Covid continua pegando. Eu tenho inúmeros conhecidos, colegas, amigos, que estão com Covid. o próprio Matheus Solano postou recentemente no Instagram dele dizendo que a Covid tinha sido leve, mas que o pós-Covid estava sendo muito difícil, as sequelas. Então, não é uma brincadeira, ela continua contaminando as pessoas, mesmo vacinadas. Então, já não me lembro mais o que você perguntou. Da tua live, porque, na verdade, sim, algumas eram muito repercussões, porque você andou fazendo revelações, você é uma pessoa, você passa a imagem de ser uma pessoa descontraída, de ser uma pessoa sem muita marra. E nessas lives você mostrou um pouco isso, fazendo algumas declarações, contando algumas coisas. Isso não te causa problema? Não te causou problema de ter feito alguma coisa? Causou. Eu acho, por exemplo, que a TV Globo não me chama mais para trabalhar, porque eu bati muito nessa pecla de que eu acho que está errado tentando eles obrigarem a gente a abrir mão de um direito que a gente tem, que é o direito de intérprete, direito autoral. Bati muito nessa tecla. Mostrei um papel que eu recebi, que eu ia ganhar por toda uma novela que eu tinha feito, que estava reprisando, R$237. eu bati muito nessa tecla. E certamente que eles nunca mais vão me chamar para trabalhar. Eu quero falar disso, mas eu quero te fazer uma pergunta. Vilões, vilãs, você fez alguma vilã? Algumas vilãs? Algumas? Várias. Qual que você elegeria como a tua vilã? Na TV, a tua vilã preferida? A Verônica de Vereda Tropical. Me fala então um pouco da Verônica. Por que você gostava da Verônica? Porque eu defendo com unhas e dentes as minhas personagens. As vilãs, eu as defendo porque eu acho que elas sempre têm um motivo nobre para fazer o que elas fazem. Então, a Verônica... Por que a Verônica? O que ela tinha? A Verônica, por exemplo, ela tinha... Ela fazia maldades, ela aprontava com a Lucélia, com a personagem da Lucélia, porque... Mas aquilo tudo tinha um motivo. Era a paixão que ela tinha pelo Lucas. Mário Gomes. Ela queria ele. Então, no jogo, ela... valia tudo para ela, para ela ter o homem que ela queria. Então, eu tenho a justificativa sempre para a vilã. Uma justificativa nobre. Sabe? Então, é a minha forma de defender a minha personagem. Fazer aquilo com amor, sabe? por que a vilã... Por que o vilão é tão interessante, tão sedutor? Porque o bonzinho é chato. O vilão, ele movimenta a história. O vilão é que dá ação para a história, né? Você é uma atriz que improvisa ou respeita o texto? Eu respeito o texto, mas eu peço licença quando eu tenho alguma... alguma coisa que eu acho que acrescenta ao texto, quando eu estudo em casa. E eu, então, anoto e sugiro. Caso o diretor aceite, eu uso. Tem autor que não gosta muito, tem autor que é meio carrasco, né? Tem autores que são mais radicais, que não aceitam que você coloque caco nenhum. E eu acho que é um dever, uma obrigação no respeito do ator. atender a essa vontade. Mas você falou aí, por exemplo, no Harry Johnson, que é o Jorge Dória do momento. Você trabalhou com o Dória? Não. Com o Harry, sim. Quando o ator improvisa demais como o Harry, é fácil voltar? É fácil acompanhar? É fácil se bate-bola? Eu nunca contraccionei com o Harry, que eu me lembro. É? Mas eu não estou falando do Harry para contracionar. Eu estou falando que o Harry é um cara super talentoso para imitação. Sim, sim. E eu não era boa nisso. Tudo bem, mas o Harry, a gente sabe que o Harry é o rei do improviso. Você deve ter trabalhado com gente que improvisava bastante. É fácil voltar? É fácil bater bola? Sim, desde que o colega dê a deixa certa. Ele pode improvisar durante a fala, mas me dá a deixa certa para eu saber a hora que eu falo. Tá. A deixa é sempre a coisa importante, né? É. Mas a gente está acabando, mas eu tenho algumas coisas para te perguntar ainda. São emoções diferentes ler um bom texto, fazer um bom texto e ver um bom texto pronto? Eu acho que são etapas diferentes. Você ler um bom texto é agradável, você fazer um bom texto é muito bom, é o melhor que um ator pode. Um texto bem feito é um texto que você não tem que tirar leite de pedra, como eu costumo dizer. que é raro. E ver pronto é uma alegria. Nessa linha de um bom texto, como espectadora, como público, o que é mais difícil para você? Um bom texto feito por atores não tão bons ou um mau texto feito por atores brilhantes? O que você... Eu acho que o ator brilhante ele dá um jeito de transformar aquele texto, sabe? É, essa é a graça. Agora, um mau ator, eu acho que não existe bom ator nem mau ator. Eu acho que existe ator e não ator. Ator tanto que nos Estados Unidos você, quando é uma atriz consagrada, uma atriz de real valor, você não chamam você de actress, chamam você de actor. Ator é um patamar que já não diferencia atriz do ator. Entendeu? Então, quando você é realmente um ator, você pega um texto ruim e você se vira. Entendi. E como público, ver um bom ator em cena é para você... É sempre melhor ver um bom ator em cena do que um não ator. Eu queria que você fizesse uma reflexão rápida comigo aqui. o que é o bom do fracasso? Você deve ter tido alguns. E o que é o ruim do sucesso? Que certamente você teve muitos. O bom do fracasso e o ruim do sucesso? ruim no sucesso, não vejo nada. Ele não acomoda. O sucesso é sempre bom. Ele não te torna no que paralisa, não sei. Tenho ouvido muita coisa. do fracasso? Do sucesso. O sucesso pode te enganar, o sucesso pode te fazer achar que você está precisando... Não, não. O sucesso é sempre bom. O sucesso é uma alegria, é gratificante, é bom para a sua autoestima, é estimulante. E o bom do fracasso? O sucesso é sempre bom. O fracasso faz parte da vida. A vida não é feita só de sucesso. o seu fracasso é bom para você aprender, para você crescer, para você escolher melhor. Durante muitos anos, a Globo foi hegemônica na produção de telenovelas. Hoje, a novela vem passando por transformação, eu queria que você falasse sobre essa transformação, como você vê o futuro na telenovela. E a perda da hegemonia total, da TV Globo. Como você vê essas duas coisas? O futuro da telenovela e se é bom a Globo não ser a única que faz... Gênesis, por exemplo, empregou 450 atores. Não sei se você sabe. Olha, quanto à hegemonia, eu acho que quanto mais canais de televisão, quanto mais produtores de cinema, quanto mais produtores de teatro, melhor para nós atores. É mais trabalho, mais gente trabalhando, mais variedade para o público. Isso eu acho natural, sabe? Isso é uma coisa específica aqui do Brasil. Para os Estados Unidos tem N canais de televisão abertas, fechadas, entendeu? É natural. a Globo realmente era única porque ela era um espetáculo. Foi uma coisa construída com mãos de mago, pelo Walter Clark, pelo Boni. Foi uma coisa muito bem molada, bem feita. E ninguém no mundo sabe fazer novela, sabe fazer novela como a TV Globo fazia. é uma coisa que a TV Globo era ímpar, era única. Agora, em relação ao futuro do gênero, ao futuro do gênero, eu não me sinto capaz de analisar isso. Mas está passando por transformação, né, Mariana? Você consegue ver isso, né? Consigo ver que está passando por transformação, mas não consigo ver o futuro. O jovem vê série, não vê novela, não é? Não sei. Me parece que é uma coisa que tem acontecido. Bom, você faria a novela bíblica? Você não viu a novela da Record? Não. Eu não vejo novela. Não vejo novela? Eu não vejo televisão aberta. Tá, tá. Seus amigos, você diria que seus amigos são do meio, seus melhores amigos são atores técnicos? Não. Os teus amigos? Ah, tá. Bom, vamos lá. Se a gente contar 72, foi o começo da tua carreira, são 50 anos de carreira, está falando, são 50 anos de carreira. Sei lá, Maria Vila, talvez uns 200 personagens por aí. Quero saber de você o seguinte, o que que essas 200 vidas somadas transformaram na tua vida, na vida da Maria Vila e da mulher? Você teria uma trajetória diferente se você tivesse sido instrumentadora cirúrgica a tua vida inteira? Se você tivesse ficado no Mobral a tua vida inteira, você teria uma trajetória diferente? O que que essas vidas acrescentaram à tua vida pessoalmente? alegria, certamente, realização e nada, eu fiz o que eu queria na grande maioria das vezes com total satisfação. Tenho pouco do que me queixar. A atriz fez a mulher mais feliz? Com certeza. Antes de encerrar, quero te fazer uma pergunta. A gente começou a entrevista você falando do teu avô Betley, né? General de direita. Não, não. O meu general de direita era a prima da minha mãe. Tá. Razão pela qual eu não coloquei o sobrenome no começo. o meu avô ele era militar, mas ele era um homem completamente aberto, completamente suprapartidário. Sim, mas você falou que você teve essa coisa da direita muito forte. Era um primo da minha mãe. E da esquerda do teu pai. Como é que você vê essa polarização política hoje? Não quero nem se você não quiser se posicionar, não precisa mais, quero que você fale da polarização. Ela é ruim para todo mundo, você não acha? Eu acho que a gente está num beco sem saída. Aliás, eu acho que o mundo está muito, está vivendo um momento muito triste. A Europa, com essa guerra da Ucrânia e da Rússia, a Europa está numa recessão fortíssima. Eu estive na Turquia agora, voltei na Turquia agora. Uma inflação disparada, Estados Unidos também, e isso tudo vai se refletir no Brasil, então, a gente não sabe o dia de amanhã mesmo. Eu cheguei na Turquia faz menos de um mês e eu fiquei abismado quando eu vi que um real compra três linhas turcas. Não vale nada o dinheiro deles lá. Mas, em Portugal, na França, nos Estados Unidos, as coisas estão caríssimas por causa da inflação, por causa dos juros, e essa recessão que a Europa está vivendo por conta da guerra da Ucrânia contra a Rússia, que é a coisa do gás, do petróleo, há uma recessão muito grande, as pessoas estão muito apreensivas. Então, o mundo... Eu senti um pouco, fiz Grécia e Turquia, foi um choque de realidade assim. Maria Zida, para a gente encerrar, eu te pergunto quem é Maria Zida, mas eu quero que você me responda quem é Maria Zilda não com os olhos daquela atriz que se critica quando vê. Eu quero que você fale quem é Maria Zilda com os olhos da generosidade. Olha, Maria Zilda é uma pessoa que teve uma infância bastante difícil, uma adolescência bastante difícil, mas é uma pessoa com muita garra, muita determinação, muito generosa, muito boa amiga, mas que, como todo ser humano, teve erros, falhas, escolhas erradas. mas assim é a vida, né? A vida é feita de acertos e erros e de a busca pela melhora, não pela perfeição, mas para a gente cada vez ser um ser humano melhor. Eu te pergunto, quem viveu um pouco mais que não fez escolha errada em algum momento, não? se a gente nascesse sabendo, seria muito chato, eu acho, né? É, faz parte do aprendizado. O que eu posso dizer é que Maria Zilda para mim, desde o primeiro contato, foi muito receptiva, muito carinhosa, muito disponível e eu te agradeço imensamente. Eu espero que você tenha gostado da entrevista como eu gostei. Eu sempre falo que cada entrevista que eu faço, embora seja muito parecida, eu aprendo muito, aprendi muito e te agradeço imensamente. Ficaram algumas perguntas, mas isso eu faço de propósito para ter a oportunidade de chamar uma próxima oportunidade em breve para a gente bater papo. Está muito bem, foi um prazer conversar com você, Amélia. O prazer foi meu, Maria Zilda, muito obrigado. Muito obrigada, boa noite. nada comum de cultura, de ser sujeitado. Agora, doutor, eu gostaria de pedir um pequeno favor. Sim, diga. eu não sei onde ficar com o meu pessoal, por poucos dias tem que ser uma coisa modesta, porque confidencialmente a nossa situação no momento não é das melhores. E não está nada boa, senhor delegado. Não, não, não é grave, é que realmente se o senhor pudesse, doutor, nos indicar um lugar onde pudéssemos ficar, não de graça, veja bem, não, nada de graça, não de pudéssemos pagar pouco, estaria fazendo não só um grande favor a nós, como ao teatro brasileiro, porque a nossa vida é árdua. Não, em cima do caminhão. É um sacrifício, seu delegado, uma loucura, balançada em cima daquele caminhão, dia e noite. chuva e sol e poeira e levando alegria ao povo, isso é importante, porque na verdade teatro, man, baby... Também é cultura. Presta atenção que eu vim te dar um aviso, tá bem? Para de se fazer de boba, para de se jogar para cima do Alex. Eu não admito... Eu é que não admito que você entre aqui no meu quarto me fazendo esse tipo de acusação. Camila é solcinha, com essa cara de boazinha. Tão boazinha. Bodera. Só podia dar nisso mesmo. Filha de uma mãe pirada, débil mental. Tando. Oi, desculpa. Nossa, como você foi rápido. O que aconteceu com a coisa? Eu estou com um probleminha com o zíper, mas se alguém puder me dar uma ajuda, não é? Nossa. esse é o teu presente de aniversário, Verônica. Mamã, você tem um feitiço para evaporar essa perua? Boa ideia. Para já, Luísa. Evaporar, é? É manual de bruxa paz moderna. Larga! Larga o meu manual! Não largou! Eu sei o que a senhora está sentindo. Eu sei o que a senhora está sentindo. Mas, vamos tentar pensar com a cabeça da Bettina. Ela era tão generosa, gostava de fazer bem aos outros. Pensa um pouquinho, se ela pudesse decidir, ela não ia se negar a uma coisa dessas. Eu bebi hoje porque eu estou nervosa, o meu aluguel está atrasado e me desesperei. Eu não bebo quase nunca. Juro. Que alívio. Alívio por quê? Porque desde o primeiro momento que eu te vi, eu gostei de você, Natasha. Cassandra, Cassandra, por favor. Não pode agora. Estou com falta. Não dá para esperar, Cassandra, é urgente. Aconteceu uma emergência. Cassandra. Mamãe, eu falei que era para esperar. Olha o Guaraná, bem gelado. Ai, não quer uma coxinha? Está fresquinho, comendei na padaria. coxinha? Meu Deus. Eu acho que eu não como uma coxinha desde que eu era vi. Desde que eu era menor de idade. Esqueci como isso era bom, pesado, gorduroso. belíssimo. Posso para o outro? Claro. Deixa ele ficar aqui. Deixa, perua, só para um giz até ele encontrar um lugar para ficar. Não, Cassandra. Eu prometo que eu fico parado igual uma mosca na parede. Eu não acho isso uma boa influência para você, não. Perua, eu sou seu bofe escândalo, entendeu? Lembra, me respeita. Tá bem. Então, eu, para que ele te ajudou tanto, ele fica, mas só por uns dias, né? Hum, bem caro, dá bem. Onde você vai? Por aí. Não quer comer nada antes? Fica. Hum? Ei. O rio nem é tão grande assim. Eu sei. Óbvio, por favor. Devagarzinho, hein? Cuidado, hein? Uh! Exato espelhantivo. Óbvio, óbvio. Cuidado, cuidado, quebrou. São sete anos de azar. Deus me livre, guarde, que eu já tive meus setos sem quebrar nenhum. Pois o papai aqui quebrou a função e olha a pinta só. Até parece. olha. Olha. Não, não é bonitinho aqui. Esse olhar aí, vem cá. Olha. Não, fica bem daqui. Dá ótimo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É. Olha. Ui. A gente tem cartinho, tudo juntinho. O corpo inteiro. Olha. Olha que maravilha. Que corte. Não me cortearam, uma garota, um fantástico. Não me subornaram, ver até o meu fim. Vê que viações, na sábado, o que linde. Está programada para só dizer sim. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga para a gente que fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sódio, o fim. Grande pátria importante Em nenhum instante Eu vou te trair Não, não vou te trair Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga para a gente que fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sódio, o fim. Oh, Brasil! Brasil, que ou amém. Brasil, Brasil, Obrigado.